Salve, salve rapaziada, já nem me se peguem a visão São um som aqui no canal do Ian Silvestre O som é dele E o nome do som é Não Tô Bem É, eu tô bem Produção, Davi Oliver Vamos ver como é que tá esse bagulho aqui Fé Esse vai ser o meu futuro E ó, vem aqui, a gente precisa conversar Vem aqui, a gente precisa conversar Amor, olha quando a gente é atrasada A gente precisa arrumar dinheiro pra pagar isso aqui Você tá achando que vai viver de música Mas eu não consegui Você não vai conseguir, você só tá assim Você só quer saber de música, você não procura nada Mas eu vou mudar Ian, não dá, não dá mais Ou você passa o rumo ou você ajeita tudo Não, Ian, não dá mais, chega Cara, não dá mais, vai embora da minha casa Eu cansei, chega, acabou Acabou, vai embora E jogou até a roupa logo Mala Tá igual seu madruga Quando a Ana Florina dá no tapão, você corre no dele Hoje eu não tô bem Só você me faz bem Só você me faz bem Rebolando o neném Você me faz, você me faz, você me faz tão bem Hoje eu não tô bem Só você me faz bem Rebolando o neném Você me faz, você me faz, você me faz, você me faz tão bem Tão bem Faço coisa sem sentido Mas não quero brigar contigo Yeah, yeah Que anda trajada na Versace Mas não tem o tostão do nosso mulher Eu não sei O que vai acontecer Então na dúvida, joga Então na dúvida, joga essa bunda pro pai Então na dúvida, joga Então na dúvida, joga essa bunda pro pai Me chama de rando, flow indefinido Me camuflo de meme pra tu rir de brilho Enquanto eu brinco, diz, tá entrando o dinho E no final, tua mina tá rindo pra mim Eu tô pico e poringa, matando o rindo Depois desse som, pra que eu tô rindo? Do nada, desce o Goku até aplaudindo E os amigos, meu bobo, aparece de um rex, rex Antes eu jogava o jogo Gamer, gamer, play, play Agora eu sou o jogo Gamer, gamer, ovo As rimas são tão foda Que me faltam esse gênio E quanto mais tu roda Essa porra, tu sabe que o mundo é pequeno Hoje eu não tô bem Só você me faz bem Rebolando o neném Você me faz, você me faz Você me faz tão bem Hoje eu não tô bem Só você me faz bem Rebolando o neném Você me faz, você me faz Você me faz tão bem Tão bem Eu gostei do beat Eu gostei do beat Achei muito maneiro Achei a música mais ou menos E é isso Vejam o som Vejo o que vocês acharam Foi tudo que eu tenho pra falar De o NMC É nóis Beijo Tchau